Sou finalista. A Correia Bem poderá acabar agora no fim desta fase. Se não fizer, também não fico preocupado, porque vou continuar mais dois anos. Achei que devia estudar para ganhar conhecimentos e, como tinha só o 12º ano, queria continuar a vir para a Universidade. Embora, hoje, a nível monetário, um picheleiro, um trolho, um podereiro ganha mais que um doutor. Mas isso aí, cada um pensa isso, cada um tem a sua ideia. A minha ideia é que deve estudar. E se puderam os picheleiros, os podereiros, os trolhos, todos terem cursos superiores, era bom. Por Portugal, acima da média. É isso que era preciso. Colegas, são todos muito meus amigos. Eu ajudo, às vezes dou dicas a alguma colega que fez algum problema, outros ajudam a mim. Os professores são magníficos. Há um ambiente saudável aqui na Universidade. A mim está em causa de ser um exemplo. Está em causa porque eu vejo alguns desanimados, assim. E eu dou-lhes força, sempre que posso. Dou-lhes força para quem não desiste. Porque é bonito estudar. Obrigado. 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 Obrigado.